Olá galerinha, bom dia galera aí do meu canal aí, ô galera, é o seguinte É o seguinte galera, vou falar pra vocês aí que Eu vou colocar vídeo toda semana aí no canal aí, de todos que a gente se inscrever aí, tá? De novo galera, deu um erro aqui, mas já consertou já, é, falar pra vocês aí que eu vou colocar vídeo todo, vídeos novos toda semana aí no canal aí Fiz pra vocês se inscrever aí, dar aí curtir aí, comentar, compartilhar e pintar o teste aí, né? É isso aí galera É, tá dando erro nos meus vídeos toda vez que eu faço, mas eu vou conseguir fazer Tô com o queijo, parecendo o queijo de uma mula É, esqueci que eu ia falar, meu Deus do céu Aí galera, agora vai dar certo, agora eu, agora eu não vou dar risada não Vou falar com muita emoção Ah não, corta, corta, corta que tá errado Agora vou botar a moral mesmo, agora Ai meu Deus do céu, é Não consigo, não consigo Ok galera, tô de volta aí né, pra falar do meu canal aí É, pedi pra você se inscrever aí no meu canal e curtir, compartilhar É, comentar Deixa like aí né, e vai ter vídeos novos toda semana aí, desafio Fazer desafio, vocês pedem aí desafio, trollagem É, mais aí alguma coisa aí É, e é isso aí galera, tá? Desculpa aí o erro que eu tava Vou desculpar, é, vou gravar o vídeo aí Um metro dando risada aí É, e é isso aí galera, cortou vocês, beleza?